E aí, vamos então fazer um treino para a parte interna das pernas? Você quer trabalhar aqui, ó, essa musculatura? Então, fica aí, de olho no vídeo! É para o treino de hoje, vamos usar caneleira. Se você não tem caneleira na sua casa, tem um vídeo no canal que eu ensino, vou deixar depois nas descrições, como fazer uma caneleira em casa. Ou você pode também realizar o treino sem a caneleira. Pode colocar até um pouquinho mais de repetição, de repente, aí, tá? Primeiro treino de hoje. Vamos começar em pé? Então, nós vamos fazer aqui, ó, o apoio na parede. E o nosso primeiro exercício vai ser pezinho apontado para frente. Nós iremos ultrapassar aqui, ó, o lateral. Puxa a perna aqui, ó, cruzando a frente do seu corpo, tá? Esse joelho não precisa estar travado, ele pode estar relaxado. Acorda a parede, respira e... Um, dois, três, quatro. Não deixe o seu pé rodar, tá? Mantenha ele apontando para frente. Coloca a mão aqui, ó, sente se você está contraindo essa musculatura. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Segura em cima, fora do chão, balança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E relaxa. Dá uma abaixadinha, uma balançadinha. E vamos repetir a mesma perna. Fala, não, não vamos repetir a mesma perna, vamos repetir a mesma perna. Prepara e... Um, dois, segura o peso na descida, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É normal sentir a outra perna também, tá? Quinze, segura em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parece que vai dar queimbra, parece. Oito, nove, dez. Misericórdia, gente, que beleza. Tá sentindo a parte interna? Tá sentindo a emoção? Vamos fazer o próximo de frente. Respira. E... Sobe. Um, dois, segura na descida. Três, quatro, cinco. O joelho não precisa estar totalmente estendido também. Seis, sete, oito, nove, dez. Três, cinco, quatro, força. Três, parece que vai dar queimbra na perna. Um. É, vamos fazer aquele do balcinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três, tipo assim, ai, a perna segunda não vai aguentar? Vai aguentar sim. Super não aguenta. Ei, misericórdia, gente. É dor boa, né? Dor do velho, aquela dor que... Depois que você vê o resultado, você vai falar, gente, que dor. Ah, não senti dor não. Põe ela do outro lado. Se não tiver uma parede fácil aí, lembra que você pode apoiar o cabo de pastora, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete. Sobe a perna sem ficar fazendo assim com o tronco, tá? É a perna que tá subindo. Dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze. A parte emocionante, balança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou mostrar com o cabo de pastora, você pode apoiar aqui. Ei! Vamos lá? Respira. Um, dois, três. O chão, quatro. O chão não. É o cérebro já não tá mais processando as informações aqui. O pé não precisa tocar o chão na volta, tá? Seis, sete. Já perdi até a conta. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. E quinze. Balança em cima. Respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. As pernas de base tá contraída até o bumbum. Ei! Respira. Sofrimento real. Viu como que dá pra fazer com o cabo de pastora se não tiver uma parede perto? Vamos lá? Última série dessa perna. Dessa perna emocionada. Deixa o joelho relaxado. Segura na parede. Leve o abdômen. E sobe a perna. Um. Ei! Dois. Três. Respira que dá. Quatro. Cinco. Seis. Sorria. Sete. Oito. Rindo de nervoso. Nove. Dez. Mais cinco. Cinco. Eita! Quatro. Vai dar câimbra. Três. Dois. Um. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tipo, ai, vamos alongar. E acabou. Toca. Bom! Relaxa a perna. Não deixa a perna morrer. Vamos lá, para o próximo. Próximo aqui no chãozinho. Apoia de ladinho. E a perna vai continuar subindo, se ela tiver força. Vamos trocar a perna aqui, ó. Só porque a gente estava fazendo com ela, pelo menos ela dá uma relaxadinha, tá? Apoia aí o corpo na lateral. Nós iremos deixar essa perna um pouquinho mais afastada, joelho apoiado, corpinho de ladinho. Apoia aqui alinhado. Ombro. Cotovelo. E pode apoiar aqui na mão, se você quiser. Ou pode apoiar aqui. O problema de apoiar aqui, ó. É você não deixar o seu corpo virar aqui acima, tá? Então, deixa aqui, se você está apoiado na lateral do seu corpo. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força na perna. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Balança. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E relaxa. Dez segundos. E volta lá. Seu tronco também não pode ficar balançando, tá? Ou seja, fazer isso daqui, ó. Aqui você está roubando, tá? Mantenha aqui o tronco. Parar do máximo possível. Contrair o abdômen. E sobe sua perna. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. O músculo pulando já. Nove. Dez. Segura. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Cuidado com o pé não rodar para cima, que ele vai querer te enrolar. E já está aí. Dá uma batida. Não deixa o seu pé virar para cima, tá? Ele vai querer roubar e fazer isso daqui, ó. Mantém. Vai forçando lá para a lateral. Beleza? O pé. Contando para mal. E último. Dessa perna. Respira aí perninha. Só mais um. Um. Dois. Força. Segura. Três. Sobe. Quatro. Não encosta no chão. Cinco. Segura a descida. Seis. E sete. Oito. Com... Nove. Dez. Controla a vontade do seu tronco de querer ficar balançando para frente, porque ele quer ajudar você. Seu corpo está querendo compensar aqui a dor, ó. E aí ele começa a querer rodar assim, ó. No movimento, tá? Eita que já deu. Ai. Cansamos? Roda aí. Do outro lado. Dois. Bora lá. Apoia. Respira. Subiu. Um. Aproveita que a primeira é a mais fácil. E já vai lá em cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Balança. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Não deixa o seu quadril cair assim, ó. Porque senão você vai colocar a força mais no abdômen, ó. Quando você vira assim, ó. Tá vendo? Você pode colocar a mão aqui pra você ver se o abdômen não tá ajudando pra caramba a sua perna. Preparar a segunda série. Força que dá, vai. Um. Dois. Sobe. Três. Quatro. Cinco. Seis. E respira aí. Sete. Oito. Nove. Dez. Balança. Dez. Nove. Oito. Balança. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Minha perna tem vontade própria, não quer mais balançar, gente. Vamos lá. Último desse. Respira. Vamos lá, perninha. É o último desse. Respira. Que dá. Arruma aí. Ombro, cotovelo. Apoia a mão na frente. Fica sentada no lado do bumbum. Fica a perninha. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força. Seis. Contra o abdômen. Sete. Oito. Não deixa o pé girar. É. Balança. Dois. Nove. Oito. Sete. Dá pra ver a perna tremendo aí, gente? Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Misericórdia. Fica quieta. Gritando. Eita. Agora a gente vai fazer. Au. Tata minha com meus cabelos aqui. Vamos fazer aqui, ó. A. Adução. Com as pernas afastadas. E. A gente pode manter aqui as pernas com o joelho não totalmente esticado assim, ó. Pode estar um pouquinho travado. Travado não. Relaxado. Ó. Dá uma relaxadinha. Você vai abrir e fechar. Tá? Aqui também tem força no abdômen pra manter as pernas aqui nessa posição. Uma outra opção, se tiver muito pesado pra sustentar o peso aqui no abdômen, é fazer encostado na parede, tá? Você encosta aqui, ó. As pernas na parede. E aí você vai descer e subir, tá? Prepara lá. E aí, segura o peso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa a perna tremer. Três. Seis. Sete. Segura na descida, porque a sua perna vai querer oito. Descer de vez por causa do peso. Nove. Dez. Relaxa. Se as suas costas, você sentir que a sua lombar tá forçando, você pode apoiar as mãos aqui atrás, vou mostrar, tá? Ó, apoia aqui, a mão embaixo do bumbum. E aí você pode realizar aqui, ó, com a mão embaixo do bumbum, tá? Vamos repetir. E aí, prepara. Desceu. Um. Dois. Três. Não solta o abdômen, contrai. Quatro. O pé é em flex, não é em ponta, tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Quatro. Nove. Mais um. Seis. Desercórdia. Abraça. Loura e temor. Quem tá sentindo aí a parte interna queimando? Misericórdia. Mas vamos lá, na última que dá. Ei. Apoia a mãozinha aqui. Pra compensar a lombar. Esticou. Não precisa esticar totalmente. Ei. Abriu. Fechou. Um. Dois. Três. Quatro. Quem tá vendo a perna tremendo? Cinco. Falta cinco. Cinco. Eita. Quatro. Jesus. Três. Misericórdia. Dois. E. Um. Vira de ladinho. Não solta a perna de vez. Ai. Gente. Que isso? É. Fizemos aí. Nossos. Três exercícios. Espero que a sua perna esteja pegando fogo assim que nem a minha. Se você acha que não queimou, repete aí o vídeo. Faz de novo. Ai. Dá uma relaxadinha aqui na perna. Se você acha que não queimou aí, que você aguenta fazer mais uma, repete aí o vídeo e faz de novo, tá? Vamos dar uma abraçadinha aqui no joelho pra compensar a lombar. Ei. Balança de um lado e do outro. Respira. Pensa sempre que é uma dor que pode fazer bem. Lembrando que sempre é uma dorzinha muscular e nunca pode ser dor na articulação, tá? Se for na articulação, procura aí saber por que que tá doendo. É. Vira de ladinho pra subir. E. Se a perna ainda responder, fica de pé. E eu vejo vocês no próximo treino. Um beijo. Tchau. Mais dicas de exercícios, confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo. Tchau.